CEO da Xiaomi usando o iPhone – celulares importados têm garantia e assistência local? POCO F2 Pro chega como o novo matador de flagship. Possíveis especificações e preços da família iPhone 12 vazam na internet. NASA vai provocar incêndio em nave espacial para ver o que acontece. Todos os detalhes você pode acompanhar agora em mais um Plantão TC. Quando falamos da linha POCO, logo vem à mente um celular com hardware poderoso a um preço agressivo e não é diferente com o novo POCO F2 Pro. Ele foi apresentado nesta semana com chipset top de linha, armazenamento de alta velocidade e a promessa de ficar um bom tempo longe da tomada. O novo aparelho da subsidiária da Xiaomi vem com tela AMOLED, Snapdragon 865 e duas variantes de memórias 6 ou 8 GB de RAM, com 128 ou 256 GB para armazenamento, respectivamente. Para a foto são quatro câmeras traseiras, o sensor principal é de 64 MP, a grande-angular de 13 MP enquanto os outros dois consistem em um de 5 MP para macro e 2 MP para o modo retrato. Para completar, há uma bateria de 4.700 mAh, mas esse visual não te lembra algo? Sim, o POCO F2 Pro nada mais é do que uma versão renomeada e global do Redmi K30 Pro. Até as cores são as mesmas, ele tem opções em azul, branco, roxo e cinza. A configuração mais básica pode ser comprada por 500 euros, enquanto a mais sofisticada cobra 100 euros a mais. A Apple mal lançou o seu novo modelo mais básico, o iPhone SE 2020, e especulações já surgem sobre seus próximos smartphones poderosos. Os rumores indicam que a nova geração terá quatro modelos, iPhone 12, 12 Max, 12 Pro e 12 Pro Max. Eles devem vir com o futuro processador A14 Bionic e a memória RAM poderá aumentar para 6 GB. As telas seguem com o material Super Retina OLED dos atuais modelos 11 Pro e 11 Pro Max, enquanto os tamanhos vão variar de 5,4 até 6,7 polegadas. A taxa de atualização ficará em 60 Hz na dupla mais básica e 120 Hz nos demais. Os preços devem começar de US$ 650 para o iPhone 12 e US$ 750 para o iPhone 12 Max. Já o iPhone 12 Pro e 12 Pro Max tendem a custar a partir de US$ 1.000 e US$ 1.100, respectivamente. Antes de falarmos do CEO da Xiaomi usando o iPhone, vale saber de um teste curioso que a NASA deseja fazer. A agência espacial quer colocar fogo em uma de suas naves cargueiras em pleno espaço para ver o que acontece. Mas a ideia não é tão simples assim – a intenção da NASA é entender quais são as reações da espaçonave durante o incêndio para usar os resultados na melhoria dos equipamentos de segurança para o futuro e não somente na área de astronomia, mas também em outros ambientes considerados similares às condições espaciais, como em minas e submarinos. Após passar por essa, literalmente, prova de fogo, a nave cargueira retornará à Terra para sua última missão um voo suicida para ser destruída no Oceano Pacífico. Chegou a hora de falar sobre um dos principais assuntos do momento nesta semana. O CEO da Xiaomi, Lei Jun, foi flagrado usando um iPhone. O caso aconteceu em uma postagem do executivo na rede social Weibo. Mas você pode se perguntar, como descobriram que ele estava com um celular da rival Apple? A resposta está logo abaixo do nome de usuário. A plataforma chinesa entregou que o conteúdo publicado pelo empresário foi enviado do iPhone. E sabe como é a internet, né? Os Mi fãs não perdoaram a atitude e lotaram a caixa de comentários com mensagens negativas. Outras personalidades do mundo da tecnologia saíram em defesa do chefão da Xiaomi. Um deles é o analista Pan Jun Tang. Ele justificou que o CEO é livre para usar qualquer celular que quiser, inclusive da concorrência. Até o momento, Lei Jun ainda não se manifestou sobre o assunto. Talvez nem se pronuncie sobre o polêmico ato falho e mantenha o silêncio para não alimentar os internautas mais fanáticos. Vale lembrar que esse não foi o primeiro caso do tipo. Em março de 2016, o ex-CEO do Google, Eric Schmidt, apareceu também com um iPhone em vez de um Android. Já em setembro de 2017, o então vice-presidente da Apple apresentou um evento utilizando um Surface Pro da rival Microsoft. Voltando sobre o caso mais recente, o presidente da Xiaomi acabou apagando o conteúdo e o republicou desta vez com um dispositivo Android. Mas tarde demais, Nossa Senhora do Print já havia espalhado poste antigo por toda a internet. Um dos maiores medos dos consumidores é comprar um celular importado, seja diretamente ou pelo chamado mercado cinza, e não ter garantia no Brasil, caso aconteça algum problema. O detetive TudoCelular publicou nesta quinta-feira uma apuração sobre o assunto. A coluna conversou com oito marcas de smartphones que têm operações nacionais para ver qual é a política de cada uma sobre dar assistência técnica aos aparelhos comprados de forma paralela. Apenas duas empresas confirmaram prestar serviço de reparos nesses aparelhos. A primeira é a Apple, ou seja, se você comprar um iPhone fora do país, trazer ao Brasil e a sua tela quebrar após uma queda, é certo que você terá a manutenção feita em uma assistência autorizada. A segunda foi a ASUS. Ela é a única fabricante de smartphones Android a aceitar fazer o conserto dos seus produtos mesmo quando comprados sem ser por venda oficial. Mas a assessoria da empresa ressaltou que a garantia, ou seja, a assistência gratuita, não é válida nesses casos. Isso significa que o cliente teria de pedir um orçamento e pagar pelos reparos. Samsung, Motorola, LG, Huawei, Xiaomi e a recém-retornada Nokia disseram não fornecer o serviço. A maioria das justificativas consiste em diferenças de tecnologia e peças dos celulares presentes no mercado nacional em relação aos disponíveis de outros países. A coluna completa pode ser acessada no link localizado na descrição deste vídeo. Lá você também encontra o endereço para ver este plantão TC em texto, além de outras matérias relacionadas. Antes de encerrar, eu quero deixar uma pergunta. Você vê algum problema no CEO de uma marca usar o produto de outra marca? Responde aí embaixo no espaço para comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.